Crente no Vale Lá também Ele está No Vale de Escovo o alimento achou No Vale do Ovalho Israel descansou No Vale de Ajalom Deus a lua deteu Assim Josué o inimigo venceu No Vale de Ossos Secos Ezequiel profetizou E tudo que estava morto ressuscitou Entre os inimigos, onde Israel pelejou Mas foi no meio do vale que a todos derrotou Crente não tem medo do vale Crente cresce no vale Crente aprende no vale Deus está em todo lugar No Vale de Escovo o alimento achou No Vale do Ovalho Israel descansou No Vale de Ajalom Deus a lua deteu Assim Josué o inimigo venceu No Vale de Ossos Secos Ezequiel profetizou E tudo que estava morto ressuscitou Muitos inimigos contra Israel pelejou Mas foi no meio do Vale de Ossos Secos Ezequiel profetizou O Salmo Deus a lua deteu E se tem crente no vale Deus está em todo lugar E se tem crente no vale Lá também Ele está Lá também Ele está Lá também Ele está Lá também Ele está Legenda Adriana Zanotto